Mais uma aí, dorme sujo na área Inscreva-se no canal aí no Youtube, galera, dorme sujo, tá? Sabe, esses dias em que horas dizem nada E você me troca o pijama, prefere estar na cama Um dia a monodomia, fô, mão contra de mim É o tédio me contando no programa, esperando o meu fim Deitado no meu corpo, o tempo voa Já fora a vida passa, eu aqui à toa Eu já tentei tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de algo que pra mim tanto faz Já tido esse problema, sei que o pé que é sempre assim E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Deitado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa, eu aqui à toa Eu já tentei tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Veio o jornal que é de algo que pra mim tanto faz Já tido esse problema, sei que o pé que é sempre assim Se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Deitado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa, eu aqui à toa Eu já tentei tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Gente, essa aqui também saiu mais ou menos Tô treinando, eu tô só ensaiando essas músicas Tem muito tempo que eu não pego no violão Tô oxidado Se inscreve, gente, aqui no canal É muito importante que você se inscreve aqui no canal Porque se você se inscrever aqui no canal O canal tem mais visibilidade Aí eu acho que ele pode chegar pro mundo todo Ver o Dorme Sujo cantando Mas pra isso você tem que se inscrever aqui no canal Que se chama Dorme Sujo, tá? Obrigado Mais uma aí, ó Dorme Sujo na área Se inscreve no canal aí no YouTube, galera É Dorme Sujo Sabe se esses dias é pior em dizer nada E você me troca ou puxama pra ferir E está na cama Um dia a mão não poderia, toma por um monte É um tédio É um tédio Cortando o meu programa Esperando o meu fim Deitado no meu contor O tempo voa Lá fora A vida Saiu aqui da toa Eu já tentei muito Mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Veio o Jornal Guia de ontem Tanto a mim, tanto faz Já tive esse problema Sei que o pé de é sempre assim E se tudo piorar Errei, caralho Peraí, peraí Foi mal Olha, Dorme Sujo na área Gente, ó Impedir essa música aqui Não sei, gente É a primeira vez que eu vou tentar fazer, tá É uma música difícil Não está no meu tom E minha voz não combina com a música Porque Minha voz é mais grave Ó Mas eu vou tentar fazer Em primeira mão aqui, tá Mas não sei se eu vou conseguir não Mas antes de fazer esse vídeo aqui Vou pedir pra vocês Se inscreve no canal aí Dorme Sujo no YouTube Dá essa força aí, tá Pra gente ajudar A gente bater aí Cem mil Duzentos mil Milhão de inscritos E-D-O-R-M-E-S-U-J-O Dorme Sujo, gente No YouTube Se inscreve lá no canal Me falaram que quanto mais inscritos É melhor Porque ajuda o canal A ter mais visibilidade, tá Vou tentar fazer essa música Não garanto Que eu nunca toquei Ela e nunca cantei Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tá no instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Eu acho que eu não cantei certo Mas pro primeiro treino tá bom Primeira vez que eu canto Agora tem que achar o tom Tomei rouco também Que eu cantei esses dias atrás E cantar uma música como essa Difícil pra caramba de cantar É uma música boa Música bonita Mas ó Se inscreve no canal aí Se você quiser Me ver passando vergonha Se inscreve aí no canal Se você quiser seguir Me vendo passando vergonha Tá É só se inscrever no canal aí Dá-me suja Ajuda aí gente A gente hoje Na inscrição aí Eu vou dar uma treinada nela aqui Que eu peguei direto pra fazer Sem antes pelo menos experimentar Vamos ver Valeu hein Teixão Daqui a pouco Eu vou treiná-la aqui tá Obrigado Antes de começar o vídeo Eu vou pedir pra vocês Se inscreve aqui no canal Música Antes de começar o vídeo Eu vou pedir pra vocês Se inscreve aqui no canal Música Se inscreve aqui no canal Música 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 Se meus joelhos não doer-se mais Diante de um bom motivo Que me traga o vídeo Que me traga fé Música Música Se por algum segundo Sem me torna Sem me torna Menos faminto Que furioso Que furioso Mar escuro é Dar ao medo Lá da lado Lá da lado Com os coragem Mais Música Valeu a pena Valeu a pena É Sou pescador de ilusões Música Valeu a pena É Valeu a pena É Sou pescador de ilusões Se eu ouçar cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final Sem final Sem final E valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Se inscreve aqui no canal Obrigada, dorme sujo, tá? Oi, gente, dorme sujo na área Antes de começar esse vídeo Vou fazer uma música aqui, gente Tem muito tempo que eu não toco violão Me pedir pra fazer isso aqui Vai ser inédito a primeira vez O Gustavo Lima, essa música Eu não sei cantar e nem tocar Eu tô treinando Vim aqui pro Birapuera pra treinar Mas antes de eu começar esse vídeo aqui Eu quero pedir vocês que se inscrevam No canal do Dorme Sujo no YouTube, gente Dá essa força Ajuda a gente bater de 100 mil, 200 mil Milhão de inscritos Dizem que quanto mais inscritos tiver, melhor, né? Acho que ajuda a ter mais visibilidade Então escreve aí no canal Dorme Sujo D-O-R-M-E-S-U-J-O Dorme Sujo Eu vou tentar fazer aqui Não garanto Porque é uma música que eu não sei E também tem muito tempo Que o Dorme Sujo não pega no violão Vamos tentar fazer Vamos lá Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você Ah, errei, errei de novo Pera aí É uma música difícil É fácil tocar Mas difícil de cantar Pera aí Vou tentar de novo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Ah, passei do tempo, galera Passei do tempo de novo Ah, aí eu vi Música com quatro acordes Fala que é fácil Acorde simples É mais difícil ainda É uma música considerada fácil Mas Tá me batendo Vamos lá Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Eu errei mais uma vez Pera aí gente Deixa eu praticar aqui de outro Pera aí gente Ih, vou ter que treinar bastante ela É a primeira vez No mínimo Umas vinte vezes Tem que encontrar o tom Pode Quem inventou o tom Essa é a pior parte da música Gostaria que todas as músicas Fossem no tom padrão Encaixasse na voz de qualquer um E as músicas mais bonitas Não dá pra mim cantar Mas se inscreve aí no canal Dorme Sujo Quem sabe a gente consegue cantar outra música Obrigado Dorme Sujo no canal Oi Dorme Sujo Na área gente Vim fazer mais uma canção Então me pediram essa música aqui Não sei se eu vou saber tocar Tô aprendendo Vim aqui pro parque Ibirapuera Pra treinar ela Ó Antes de eu começar A cantar essa música Se inscreve no canal aí gente Dorme Sujo no Youtube A gente ajuda a gente O canal bater aí Cem mil Duzentos mil Um milhão de seguidores Tá Ajuda a gente aí Bater Um milhão de seguidores Cem mil Um milhão Dizem que quanto mais o canal Tem visibilidade É melhor Então escreve aí no canal Dorme Sujo No Youtube D-O-R-M-E-S-U-J-O Dorme Sujo Eu vou ver se eu consigo fazer essa música aqui Eu tô treinando Tá gente Tô treinando ela Como é que é Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina com virulante Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Ah, errei Ah, peraí Peraí Pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Eu tenho que aprender essa canção É a primeira vez É a primeira vez que eu tento Tocar e cantar essa música Gente, agora É a primeira vez Inédita É do Gustavo, né Gustavo Lima Mas fica legal Depois eu vou buscar um outro tom Aqui É que Eu tô meio oxidado no violão Tem muito tempo que eu não pego no violão Mas ó Se inscreve no canal aí Dorme sujo Dá aquela força aí Pra gente chegar a um milhão de inscritos Ou quinhentos mil Ou cem mil Não sei Diz que quanto mais Mais inscritos tiver Melhor os seguidores Que o canal Vai tendo mais visibilidade Obrigado Tá gente Obrigado Oi Dorme sujo Na área Gente Antes de começar Esse vídeo aqui Eu peço você Se inscreve no canal Dorme sujo no YouTube Dorme sujo no YouTube Ajuda a gente pra ter Cem mil Duzentos mil Milhão de inscritos Me falaram Quanto mais Inscrito tiver Mais visibilidade Tem o canal Então Dá essa força aí Se inscreve no canal aí Dorme sujo D-O-R-M-E S-U-J-O Ó Essa música eu não sei cantar Eu não sei tocar também É uma música Me pedindo Do Gustavo Lima Eu acho Termina comigo antes E eu não sei o tom Eu tô meio oxidado no violão É a primeira vez Que eu vou tentar Fazer essa música A voz Não sei né Porque o Gustavo Lima Canta muito A voz errou Que eu não sei se vai dar Vamos tentar Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não atrai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei Peraí 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 Vamos de novo Não tá valendo não Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Então, saiu mais ou menos a primeira vez que eu tento fazer essa música, tá? É inédita, assim Tem muito tempo que eu não pego no violão Tô meio oxidado Então, gente Tô treinando, tá? Não leva em consideração não Tudo bem espontâneo Ó, e se inscreve aí no canal Dorme Sujo Ajuda aí Pode bater aí Um milhão, cem mil, duzentos mil inscritos Tá, gente? Acho que mais inscritos Com mais visibilidade Com mais visibilidade o canal ganha Se quiser seguir no Instagram também Lá é arroba Dorme Sujo Contato Tudo junto Arroba Dorme Sujo Contato Tá, sem separar E no Youtube É Dorme Sujo É Dorme Sujo Se inscreve aí Dá uma força aí pra gente aí No canal Vou treinar mais algumas aqui Obrigado! Começou, se inscreve no canal do Dorme Sujo no Youtube Vai lá É Dorme Sujo no Youtube Ajuda a gente pra ter um milhão de inscritos Cem mil inscritos Olha É Dorme Sujo Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso pro cima de um muro de hipocrisia Que insiste em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação Que se tem o direito Do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isso valer pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de ela E gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais seno que não Não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Eu quero crer no amor Que isso valer pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais seno que não Não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valer pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais seno que não Não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que vem Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor 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 Eu quis dizer Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não faça promessa Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Tudo mudou Tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar a seu lado bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não me abandone Mesmo querendo Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar a seu lado bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone jamais 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 Se inscreve no canal do Dorme Sujo no Youtube Se inscreve aqui no canal Se inscreve aqui no canal Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Se inscrever aqui no canal Se inscreve no canal Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal E interviews Não me abandone jamais Você diz não saber o que houve de errado E o meu eu foi crer que estar a seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone, jamais errei Se inscreva aqui no canal Pra poder me dar uma moral Se inscreva aqui no canal Pra poder me dar uma moral Se inscreva aqui no canal Pra poder me dar uma moral Canal no YouTube dorme sujo 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 Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Pra poder me dar uma moral Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Pra poder me dar uma moral Se inscreva aqui no canal 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 É dorme sujo, tá? Se inscreva aqui no canal Obrigado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não vai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Cada dia Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim names Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim No Youtube é Dorme Sujo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração entra em Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Ah Como é bom morrer de amor E continuar a viver É muito mais que só existir Esse afastar da dor Uou É tão bom você aqui Com flores a brotar Gente se inscreve lá no canal do Dorme Sujo no Youtube Vamos bater lá os 100 mil Falta um pouco antes da virada Dorme Sujo em Torres Feliz Ano Novo pra todo mundo Dorme Sujo em Torres Rio Grande do Sul Daqui a pouco tem um show da virada Com Dorme Sujo aqui No mirador Em Rio Grande do Sul Obrigado todo mundo Feliz Ano Novo Pra vocês que acompanharam o trabalho Do Dorme Sujo durante o ano Não vamos fechar com os 100 mil Porque a meta era Bater os 100 mil antes de virar o ano Mas agora só por um milagre Tá difícil Faltam 3 mil inscritos Mas siga aí Compartilha Bate aí o dedo Na tecla aí E ajuda a gente Chegar lá 100 mil inscritos Gente Tamo perto Tá Feliz Ano Novo pra todo mundo Tá gente Todo mundo E Feliz Ano Novo Você que acompanhou O Dorme Sujo Durante todo o ano Você que não acompanhou também Feliz Ano Novo Pra todo mundo Olha aqui o passarinho Olha que bonito Que passarinho bonito Eu quero Eu quero Dá pra ver Cadê você rapaz Ela tá ali Que bonito Feliz Ano Novo pra você também Não vai voar não Feliz Ano Novo pra todo mundo Tá gente Ano que vem a gente volta Falta pouco E quem quiser ver Dodó Vem aqui pra Torre Rio Grande do Sul Tá Rio Grande do Sul Dodó vai tá cantando Aqui no verão Pra todo gaúcho Todo gauchada Opa E o Brasil também inteiro Acompanhe nós aí Pela rede social Como é bom morrer De amor E continuar A viver É muito mais Que só existir Esse afastado Ah Acompanhe também Lá no Instagram No Instagram É Dorme Sujo Contato Tá gente Dorme Sujo Contato Tudo junto Tá Aí tem gente Que tem Instagram E não tem E não tem O Youtube Então vai lá pro Instagram Também Dorme Sujo Tá lá Obrigado Gente Obrigado Lá atrás Tá um monte de água Gente Um monte de água Se fala má Né Daqui a pouco Dorme Sujo Vai cantar aqui Eu cantei aqui No verão passado E vou cantar aqui De novo É bonito Daqui de cima É bonito E é bonita Olha o passarinho Aquele ali Deitou Tá vendo Então gente Se inscreve No canal Do Dodó No Youtube Ajude a gente Bater lá Um milhão De inscritos Diz que tem Que ser um milhão Agora eu não sei Um fala Cem mil Um milhão De inscritos Se inscreve lá Acompanhe o meu trabalho Eu vou nas palmeiras Aqui ó Palmeiras Esse é o lugar Mais lindo daqui Gente Não é nem aquela vista Ali do mar É aqui ó A mata Oba Lá palmeira Lá atrás Gente É onde o Dodó Tem vontade De colocar uma rede E Dormir Igual um passarinho Né gente Obrigado Obrigado Todo mundo Feliz ano novo Aí tá Obrigado mesmo Vou lá pegar Meu instrumento Que eu já vou cantar Aqui vou fazer Minha moedinha Pra tomar Uma cachaçinha Tenho que fazer Minha moeda Todo mundo aqui Tá de férias Gente Só o Dodó Que não Só o Dodó Que vai trabalhar O Dodó Vai ter que trabalhar Não tem jeito Aí ó Tá bonito Aqui Gente ó É um lugar Muito bonito Estamos aqui No alto No Mirador Em Torres Rio Grande do Sul Em Torres 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 Tem uma criancinha ali Rindo de mim Falar assim Torres Ele tá escondendo Eu tô te vendo Rapaz Olha lá Lá atrás Lá Não esconde não Rapaz Eu tô te vendo Tá rindo de mim Né Aqui dá pra ver melhor Olha embaixo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Opa Que mazão Grande Quem encheu Isso de água Né Quem será Que colocou água Em tudo isso E se a gente Tentar desvaziar Esse mar Com uma colher Gente Será que a gente consegue Tentar tirar essa água Toda aí Com uma colher E pôr em uma garrafa Se a gente consegue Em quanto tempo A gente faz isso Hein É A água Não tá das cores Melhor hoje Não Olha lá Tá meio Não tá Mas geralmente Fica azulzinho Mas hoje Não tá muito Tá meio Com ressaco Mar Mas Tá bonito Igual Porque a vista Compensa Né Eu vou lá Embaixo Pegar meu som Daqui a pouco Subir pra cá E começar A cantar Quem quiser ver Dodó Vem pra cá Olha lá Embaixo Obrigado Tá gente Se inscreve lá No canal Do Dodó Ajuda a gente Pra ter Né Um milhão De inscritos Lá no canal E obrigado Tá Obrigadaço Vou nessa Muito obrigado Tchau Feliz Ano Novo Pra todo mundo Tá gente Obrigado Eu não te escuto mais Você Não me leva nada Ei medo Eu não te escuto mais Você Não me leva nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem o som É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Você Não me leva nada Eu não te escuto mais É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e plano Secreto, suave pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me enganha O tempo não passa E eu passando o café O aroma me lembra você Nas manhã de domingo Meu cabelo amassado Seu corpo alinhado com o meu Te quero por perto Você tá fazendo falta Minha parceira de filme de prazo e vinho Te quero de volta Mas tá sendo fácil Tá difícil demais Chamada de vídeo Não me satisfaz Não aguento mais Beijo de wi-fi Eu aqui no Brasil Você e meu pai Como controlar Essa vontade louca E pessoalmente Eu beijar a sua boca Não aguento mais Beijo de wi-fi Eu aqui no Brasil Você e meu pai Como controlar Essa vontade louca E pessoalmente Eu beijar a sua boca O tempo não passa E eu passando o café O aroma me lembra você Nas manhã de domingo Meu cabelo amassado Seu corpo alinhado Com o meu Te quero por perto Você tá fazendo falta Minha parceira de filme de prazo e vinho Te quero de volta Mas tá sendo fácil Tá difícil demais Chamada de vídeo Não me satisfaz Não aguento mais Beijo de wi-fi Eu aqui no Brasil Você e meu pai Como controlar Essa vontade louca E pessoalmente Eu beijar a sua boca Não aguento mais Beijo de wi-fi Eu aqui no Brasil Você e meu pai Como controlar Essa vontade louca E pessoalmente Eu beijar a sua boca Se inscreve no canal Do Dorme Sujo No Youtube Não aguento mais Beijo de wi-fi Eu aqui no Brasil Você e meu pai Como controlar Essa vontade louca De pessoalmente Eu beijar a sua boca Não aguento mais Beijo de wi-fi Eu aqui no Brasil Você e meu pai Como controlar Essa vontade louca De pessoalmente Eu beijar a sua boca Eu beijar a sua boca Além, além Além das ondas Além, além 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 das ondas Eu vou viajar No mar breve Eu não consigo parar Só Deus sabe O quanto eu te clameje Estou tranquilo Como eu quero ser O mundo é bom Também me faz viver Também me faz viver Também me faz viver Nas ondas Má alto Tem uma pedra No meio do oceano Nas ondas Má alto Tem uma pedra No meio do oceano Tchoo 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 Além, além, além das ondas Além, além, yeah, yeah Além, além, além das ondas Além, além, além Além das ondas eu vou viajar Tomar breve, eu não consigo parar Só Deus sabe o quanto eu te clamejei Estou tranquilo como eu quero ser O mundo é bom, também me faz viver Nas ondas, mais alto Tem uma pedra no meio do oceano Nas ondas, mais alto Tem uma pedra no meio do oceano Eu sei que céu igual a esse Não existe Não, 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 não E também sei que má Como esse sempre exige Novas sensações Nas ondas, mais alto Tem uma pedra no meio do oceano Nas ondas mais alto Tem uma pedra no meio do oceano Nas ondas mais alto Tem uma pedra no meio do oceano Tem uma pedra no meio do oceano No coração Tem uma pedra no meio do oceano No coração Tem uma pedra no meio do oceano É burguesinha, é burguesinha, é burguesinha, é burguesinha, é burguesinha, é burguesa, 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 é burgues Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Se inscreve no canal do Dorme Sujo no Youtube Segue a gente no Dorme Lá no Instagram É Dorme Sujo Contato Tá E a página do Facebook é Dorme Sujo Facebook é Dorme Sujo Instagram é Dorme Sujo Contato Tudo junto E o Youtube é Dorme Sujo E o Youtube é Dorme Sujo Curte a página lá Que tem coisa boa Se quiser ajudar nós Uma colaboraçãozinha Moedinha Eu acho que é Pix Ah não Tem no Pix também Ah você que sabe Se você quiser ajudar Conhece o trabalho do Dorme Sujo Você conhece o trabalho do Dorme Sujo Se quiser dar uma força aí Uma moedinha aí No Pix Pode ser conta O Pix é É 51 99 300 39 76 519 9 300 39 76 519 9 300 39 76 Tá Eu acho que tem a conta Uma conta também No Itaú Conta Agência 0289 0289 E a conta é 28 504 1 Quem quiser ajudar Porque tem gente Que às vezes Ah meu Eu não tenho Pix Eu tenho conta Aí me pediu Outro dia gente Eu só tô falando Isso que vocês pediram Tá gente As ideias Vem surgindo De acordo com Que a galera Vem pedindo Vem pedindo Eu fui Muita gente Às vezes A gente queria colaborar Que falava Ah não vou colaborar Que eu não tenho Pix Ou falava que Me perguntava diretamente Se tinha Pix Se tinha conta Tá Mas ninguém é obrigado Danado a colaborar não Tá gente Só se quiser Se puder Senão a música Vai seguir igual De graça A arte Não tem um valor comercial O valor dela é cultural Tá gente Qualquer moedinha Seja bem vindo Muito obrigado Segue e dorme suja aí Obrigado Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumpri toda vez que eu te digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me enganha Me faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você no meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa Fica louca Fica louca Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Dorme sujo na área Lá no YouTube Se inscreve no canal Desafinei Desafinei Tão feliz contigo Tão feliz contigo É o melhor Ninguém é o primeiro amor E a gente cantar A gente brincar A gente não se cansa A gente brincar De ser criança Na nossa velha infância Meu sonho Meu sonho Meu sonho Meu clarão Me guia Dentro da escuridão Seus pés me abriu o caminho Eu sei que nunca me sinto só Você é assim E sonha pra mim Enquanto não te vejo Eu penso em você Me vai amanhecer Aqui com o teu direito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu coração Tão feliz contigo Meu melhor Amigo É o meu amor Já começou Já começou Vamos lá Tem que ver passar Assim por mim Mas sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre domina Contemplar o sol Do teu olhar Temer você no ar Dá certeza de um amor Me acharam nada Foi sempre seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me falo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão Que ter você pra mim É a tormenta, a permissão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do seu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O teu amor Vou com o caminho Oh Ana Júlia 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 Oh Ana Júlia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu te amei Como jamais Um ou outro alguém Vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Eu cheguei A deixar Vestígio pra você me achar Foi assim Que entreguei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos pouco pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém Vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor, você me tentou Vou calar Eu te amei Eu te amei Como jamais No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor, você me tentou Oh, eu te amei Eu te amei Eu te amei Oh, 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 eu te amei Amém 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 Se inscreve no canal do Dome Sujo no YouTube Essa música eu tô treinando E não dá pra minha voz eu desafinei Uhul Olha, estou aqui em Sorocaba, São Paulo Hoje não dá pra fazer um show porque tá meio nublado, tá chovendo Ali tá mamãe ali atrás, ali mamãe, olha, dá um tchau aqui mamãe Olha pra cá mamãe Olha aí, olha aí mamãe, olha lá, olha lá Olha os internautas, aí gente mamãe Depois de muito, você vê a minha mãe, aí ó A minha mãe, olha aí ó A Mabra, a Mabra tá aqui, a Mabra é minha subinha Olha só minha subinha Aí a Mabra, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho lá, dá um tchauzinho pro seguidor do tio Fala, ô, siga meu tio, se inscreve no canal do Titi no YouTube, Dome Sujo Fala Ó, viu, já tá chovendo agora, eu vou dar pra dentro Obrigado, gente, obrigado Bom dia a todo mundo, tá? Depois eu vou fazer uma live ao vivo pra vocês Aqui, eu vou filmar dentro da casa de mamãe O barraco de mamãe Olha só o barraquinho de mamãe É, não tem luxo, mas é aconchegante Daqui a pouco eu vou fazer uma comidinha pra mamãe, né, gente? Eu vou fazer uma comidinha junto com a mamãe Obrigado, tá, gente? Obrigado Eu voltei pra casa Estou voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Primeiro era vestígios É, Lulu Santo, a música Essa música do Lulu Santo, tô voltando pra casa Obrigado Tchau Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que as todas que você não é insegura Eu sei que você vai rir na minha cara Eu já conheço o seu sorriso É no seu olhar Meu sorriso é só de espaço E eu já não preciso mais Sinto dizer que há o mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nem segredo A lembra que já combinamos É no volume das coisas Que a gente disse Não cabe mais Sermos somente amigos E quando eu falo que eu já não quero Atrás, fico pela avança E quando eu nunca esqueci Eu não esqueci nada E cada vez que eu pude Eu me atorci no mar De perder de vista assim É ruim demais É por isso que atravessa Seu tudo É Faço da lembração O máximo É que eu queira Eu tenho passado Revirar o sentimento Revirado Mas toda vez Que eu procuro uma saída Acabei de... Você é assim E sai pra mim E quando eu não te vejo Eu peço em você Desaforrecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de eu De ficar com você Eu e Zé Tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor Pra gente cantar E a gente dançar Pra gente dançar Pra gente dançar Pra gente brincar De ser criança Da nossa velha força Seu sonho Meu dóu Viria ao dentro Mas foi não Seus pés Vem além do caminho Eu sei que nunca Me sinto só E ser assim Um sonho pra mim Um grande cheio de beijo Eu pensei em você Desaforrecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu e Zé Tô feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu e Zé Eu e Zé Tô feliz contigo Eu e Zé